Semana começa com o tempo fechado e tem previsão de chuva para Três Lagoas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, não estão descartadas tempestades acompanhadas de raio, rajadas de vento para todo o Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a previsão do tempo, esse cenário se deve ao avanço de uma frente fria oceânica combinada com o intenso fluxo de calor e umidade vinda da Amazônia. Além disso, o deslocamento de cavados e a atuação de uma baixa área de pressão atmosférica vindo do Paraguai. Abrindo a janela aqui do TVC agora, nesta manhã de segunda-feira, imagens de um céu carregado, tempa e nublado. Pois é, rapaz, lá na capital choveu horrores, inclusive com tempestade. Por aqui tudo tranquilo, choveu apenas no sábado, na hora do almoço, né? Depois do domingo foi aí um tempo de aberto calorão. Será que chove hoje? Pois bem, eu acredito que deva chover no período da tarde. Tá aí imagens então desta segunda-feira, 4 de dezembro, hein? Êêêê, dezembrão, hein? Que delícia, eu amo este mês. Vamos agora então para a previsão do tempo, para amanhã, terça-feira, em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste. Três Lagoas, tá aqui ó, desenho, chuva. Temos chuva aí para amanhã, mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Brasilândia, o mesmo cenário, também chuva, mínimas de 23, máxima de 32. Em Água Clara, não muda, chuva, a mínima de 23 e a máxima de 32. Virando a página, chegamos até a Aparecida do Taboado, também por lá tem chuva prevista para terça-feira, a mínima de 23, máxima de 32. Em Paranaíba, a mínima de 23, máxima de 32. E inocência, a mesma coisa. Chuva na terça-feira, a mínima, a temperatura mínima registrada será de 22 prevista, né? E a máxima de 32 graus. Então, temos chuvas aí, já nessa reta final da primavera. Quem diria, hein, seu Matheus? Primavera, bem já mostrando as caras aí de como será o verão. Primavera, bem já mostrando as caras aí de como será o verão.